Aê! É o DJ Magro, pô! Não sou mandelão, caralho! É o G7 que tá no toque do mandelão Ai, 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 novinha Que é tudo piru Que é tudo piru Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha, de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereca, ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão, de quatro, tcherecão E o movimento que ela faz Ai, novinha, ai, novinha, ai, novinha Que é tudo peru Movimento que ela faz, deixa os amigos taradão Tá de lança de balinha, de uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão? Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão? De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão De quatro, tcherecão E o movimento que ela faz Se inscreva no canal.